Bom galera, nosso papo hoje é sobre a química do ovo. Lembrando que o ovo já foi considerado vilão, hoje ele é considerado mocinho, ele faz parte da alimentação há muito tempo. Tem gente que ama o ovo, tem gente que odeia o ovo, mas o fato é, muita coisa de química pode ser revisada usando o ovo. A gente saber quando é que o ovo está novo, quando é que ele está velho, porque quando você cozinha demais a gema vai ficando escura, meio esverdeada, meio cinza, vou explicar isso daí. Osmose usando o ovo, porque que quando o ovo está mais velho ele flutua na água, quando ele está novo ele afunda. Então tem muita coisa boa, como fazer a maionese, porque que o ovo é usado para fazer a maionese. Gente, revisão de química, eu garanto para vocês que tem muita coisa boa de química para vocês relembrarem aqui. Então vamos que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos trabalhar e vamos entender aqui o ovo. Bom, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é a constituição básica do ovo. Gente, aula de química, então não vou me preocupar com a realidade dentro do ovo, como é que acontece a formação de embrião e etc. Não, aula de química. Eu quero dividir o ovo em três partes. Vocês vão ver aqui que eu tenho a casca. A casca do ovo, gente, é carbonato de cálcio, calcário, C-A-C-O-3. Lembrem que esse calcário tem muitos outros nomes. Ele pode ser chamado de mármore. Lembrem que o calcário, além de carbonato de cálcio e mármore, eu posso lembrar, pô, o calcário está contido nas estalactites, nas estalagmites. Esse calcário, o mármore, ele é utilizado para fazer estátuas de mármore, pias de mármore. Então é o mesmo calcário que está aí na casca do ovo, tranquilo? A clara do ovo, ela é constituída basicamente de água e de proteína. Lembrem que a clara do ovo é muito usada por pessoas de esporte, às vezes de alto desempenho, como fonte de proteína. O pessoal toma, sei lá, cinco claras, dez claras. Então, como fonte de proteína, é muito usado por esportistas. Gente, a gema, que tem muita gente que foge um pouco da gema, porque ela tem gordura, né? Ela tem água, proteína e gordura. E dentro da gema tem uma substância que eu vou comentar com vocês, que é a lecitina. E essa lecitina, lecitina, é a substância que é utilizada para fazer a maionese, para promover a emulsão. É uma das coisas que a gente vai ver, tá? E, cara, a membrana que tem no ovo, ela é muito bacana. Ela vai dar para vocês fazerem uma porrada de experimento legal. Olha só, se vocês lembram, quem já cozinhou um ovo, quando você quebra a casca, você vê que tem uma membrana ali. Aquela membrana, ela é uma membrana semipermeável. Hoje, quando eu tirar a casca do ovo aqui, para mostrar para vocês como é que eu posso eliminar aquela casca de forma fácil, a gente vai ver como essa membrana, ela funciona lá como uma membrana semipermeável que a gente vê muito em osmose. Então, ó, o convite está para ver muita coisa bacana. Então, vocês lembrem, para a gente aqui, eu vou ter quatro partes no ovo. Eu vou ter casca. Além da casca, eu tenho a membrana, depois eu tenho a clara e depois eu tenho a gema. Tranquilo? Cada um com as suas características, com as suas propriedades. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o ovo, velho e o ovo novo. Você já viu a sua mãe, a sua avó falando que se você pegar aqui um ovo e você colocar o ovo dentro da água, se ele afundar, ele está novo. Se ele flutuar, ele está velho. Aí você vai dizer, ah, é uma crença. Não é crença não, gente, é verdade. Lembrem o que é que vai acontecer aqui, ó. Pensem como isso é interessante. O que afunda, só lembrando, esse aqui é o novo. Então, se for novo, ele afunda. Então, o que afunda é o novo. O que flutua é o ovo velho. Mas olhem como isso aqui dá uma questão legal para ser colocada no Enem. Você pega o ovo. Gente, tem muita água dentro do ovo. A água líquida, ela não passa pela casca. Mas o que é que acontece? Aquela água, ela evapora. Se a água evapora, ela passa para a fase gasosa, ela vai atravessar a membrana e ela vai passar pela casca. Então, a água, com o tempo, ela vai evaporando. Se a água vai evaporando, significa que a casca do ovo tem volume fixo. Se a água está indo embora na forma de vapor, vocês pensam que densidade é massa sobre o volume. À medida que a água for embora, a massa vai diminuindo. E a água, vapor, pode passar pela casca, né? Lembrem que a casca é permeável a gases. Ela é impermeável a líquidos, mas a gases, ela é permeável. Então, quando a água vapor passa, eu vou ter diminuição da massa. Como o volume é fixo, porque é o volume da casca, o que acontece é, densidade é massa sobre o volume. Massa vai diminuindo, densidade vai diminuindo. Então, à medida que o ovo vai ficando mais velho, significa que como a água vai indo embora, a densidade vai ficando menor e o ovo começa a flutuar. O Enem adora questão de densidade. Então, lembrem, se o ovo flutua, significa que a solução ou a água, o que tiver lá, está mais denso. Sabe como é que vocês fazem essa experiência aqui fácil também? Mesmo com o ovo novo, que está lá embaixo, se você dissolver muito sal até que a solução fique saturada, saturada é quando não pode mais dissolver, né? Você coloca sal até ficar saturado, você aumenta a densidade da solução. Aí o ovo vai flutuar, porque a densidade da solução vai ser maior do que a do ovo. O ovo vai acabar flutuando. Essa era a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. Curtiu a parada aí? Tem muita coisa legal ainda. Lembre de colocar o seu like aí, que ajuda pra caramba. Mas, em algum momento que você curtisse, pô, mereceu o meu like? Comenta aí que eu queria ver. Em que momento você achou, pô, o like aí valeu demais, porque essa experiência eu achei massa. Vamos pra frente. Gente, se vocês pegam, essa aqui pra mim é uma das melhores, ó. Eu tenho o ovo com casca, vocês estão vendo aqui. Então aqui, tá o meu ovo aqui com casca, tá certo? Tá aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Essa casca, ela é de carbonato de cálcio, CaCO3. Gente, o carbonato de cálcio é uma das substâncias que o Enem mais gosta de colocar na prova. Então vamos lembrar uma coisa. Esse carbonato de cálcio, na presença de ácidos, ele se dissolve. Você vai, poxa, Michel, mas por quê? Porque se eu colocar o carbonato de cálcio na presença do H+, esse H+, ele vai para o lugar do cálcio e o cálcio vai para o lugar do H+. Como o cálcio é da família 2A e o nox do cálcio é mais 2, como o H só é mais 1, eu preciso de 2H+, ó. 2H+, quando o H+, vai para o lugar do cálcio e o cálcio vai para o lugar do H+, ó, libera o cálcio, que é o Ca2+. 2H+, com o CO3, 2-, dá o H2CO3. Gente, o H2CO3 é um ácido altamente instável. Então, ele se decompõe e ele produz água e CO2. Então, quer dizer que sempre que o calcário entrar em contato com o ácido, esse calcário, ele se dissolve e ocorre a liberação de CO2. O que é que eu vou propor para vocês? Peguem um ovo, normal. Peguem um copo, aqui eu tenho um becker, mas podia ser um copo, e enchem de vinagre e mergulhem o ovo e deixem o ovo lá durante 24 horas. Depois, peguem o ovo e vejam o que aconteceu. Gente, o vinagre não é um ácido. Se o vinagre não é um ácido, eu vou colocar aqui o vídeo do que eu fui fazendo. Então, ó, vão acompanhando aí o vídeo. Vocês podem ver aqui, quando eu coloco o ovo, assim que eu coloco o ovo, coloquei o ovo, ele começa a reagir com o vinagre e você começa a ver as bolhas saindo. Então, você vê, aí depois de um certo tempo, ó, muita bolha, sai muita bolha. Depois de um bom tempo, algumas horas eu vou olhar lá, aí você percebe que continua saindo bolha e tem tipo uma coisa meio nojenta ali, uma meleca, que é justamente a caça começa a se dissolver e tem uma parte que não dissolve, mas se solta. Então, fica tipo uma coisa melequenta. Mas aí vem a parte mais legal. Ali depois de 12 horas, às vezes se o vinagre estiver bom, já dá certo. Quando você pega no seu ovo, eu trouxe aqui o ovo, olha que coisa legal. O teu ovo fica mole, ó, perdeu a casca. Ele tá aqui, ó, totalmente gelatinoso aqui na minha mão, ó. Gelatina pura. Então, quando eu detonei essa casca aqui, ó, ficou só isso aqui. Inclusive, dá pra ver a gema se mexendo aqui dentro, ó. Essa gema, dá pra ver ela se mexendo. Olha o meu ovo aqui, ó, que situação, ó. Totalmente mole. Então, ele foi dissolvido. A casca foi toda dissolvida. Fica só a membrana. Aí entra um negócio muito legal. Essa membrana, ela é uma membrana semipermeável, que a gente fala tanto. Osmose. A água vai de onde está menos pra onde tá mais, ou de onde tá mais pra onde tá menos. Sempre o solvente, ele vai de onde tá menos concentrado pra onde tá mais concentrado. É como se o soluto puxasse o solvente. Gente, essa membrana aqui do ovo, ela é permeável, tá certo? A solvente. Então, se você pegar, depois que você tirou do vinagre, você tá ali com o ovo na sua mão. Se você deixar um certo tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a murchar. Porque a água vai evaporar, ela vai passar por aqui e ele vai ficar cada vez mais murcho. Aí você vai dizer, ah, Michel, o meu ovo tá murcho. Eu quero encher o meu ovo. O que é que tu faz? Coloca na água. Se tu colocar dentro da água pura, com pouco tempo, olha o que eu tô dizendo, com pouco tempo, o seu ovo incha. Por que que ele incha? Porque você lembra que se aqui fora for água pura, ó, só água, dentro do ovo tem proteína, dentro do ovo tem várias outras substâncias que vão atrair a água. Então, se ele tava seco, ele começa a inchar. Agora, imaginem a seguinte coisa. No lugar de ser assim, de eu colocar só água, deixa a água aqui, só que eu coloco água mais sal. O que vai acontecer é, a água do ovo vai passar pra cá, ó. Ela vai passar pra onde tá mais concentrado. Lembra que eu coloquei muito sal. Então, esse sal vai puxar a água de dentro do ovo. A solução tá saturada. Então, o ovo, ele vai diminuir. Tem muita coisa ainda pra eu falar, muita coisa legal. Então, ó, a primeira coisa é, vocês lembrem. Se você colocar o ovo sem casca, a membrana ali, ela funciona como uma membrana porosa. Então, a água pode entrar ou pode sair. Se for água pura, a água entra, porque o ovo tá mais concentrado. Se for água com sal, a água sai, porque o ovo, ele tá mais diluído. Gente, isso é muito bacana de fazer em casa. Você primeiro tira a casca, já mostra pra galera, já é legal pra caramba. Depois, se o seu ovo estiver murchando, porque a água evaporou, você bota dentro da água pura, você vê que ele incha de novo. Então, é uma brincadeira divertida, você aprende pra caramba. Vamos pra frente? Outra coisa que eu acho bem legal. Quando você fala cozinhar o ovo, gente, se o ovo tem proteínas, elas vão se desnaturar e elas vão ganhar uma nova configuração. Então, cozinhar o ovo é processo químico, não é processo físico. Se eu dissesse, Michel, eu tô só aquecendo. Se eu tiver só aquecendo, sem alterar ninguém, aí é processo físico. Mas se eu aqueço e ele cozinha, quando ele cozinha, vocês podem ter certeza, cozinhar é processo químico. Isso é a primeira coisa que pode cair. Isso aqui é um fenômeno químico. E a gente sabe que ocorre alteração, tá certo? Fenômeno químico. Alteração na estrutura de proteínas entre outras substâncias. Ocorrem reações químicas. Aí o que é que eu quero de vocês? O pessoal diz que eu preciso de 10 minutos pra cozinhar um ovo. Mas depende de onde. Depende se você tá a nível do mar ou se você tá numa altitude. Aliás, quanto mais elevada a altitude, com certeza mais vai mudar. Então, imaginem que eu tô aqui no Himalaia, como vocês estão vendo. Aí pensem, será que o ovo vai cozinhar mais rápido ou mais devagar? Ou eu tô aqui, nível do mar, na boa, na praia, tá certo? E aí o ovo cozinha mais rápido ou mais devagar? Vou perder mais tempo ou menos tempo? Sabe que isso aí já foi questão de prova, não sei quantas vezes. Lembre-se, São Paulo, que não tá exatamente ao nível do mar, o ovo cozinha numa velocidade diferente daqui de Fortaleza, por exemplo, que nós estamos ao nível do mar, na praia. Então, quer dizer, isso cai e cai de verdade. Vamos aprender isso aí? Bora, bora lembrar. Gente, ao nível do mar aqui, eu tenho uma pressão que é mais alta. A pressão ao nível do mar, a gente sabe que ela é algo em torno de um ATM. Lembre-se que pressão é a coluna de ar ali em cima da nossa cabeça, de uma forma bem simples. Se você for subindo aqui, lá em cima de uma montanha, de uma altitude elevada, eu tenho uma pressão bem mais baixa. Ela é menor do que um ATM. Vamos entender isso de forma simples. Pra água passar pro estado gasoso, ela vai ter que vencer a pressão. Se a pressão for grande, pra água conseguir vencer, ela vai precisar de uma temperatura muito alta. Já lá em cima, a pressão é mais baixa. Se a pressão é mais baixa, pra água passar pro estado gasoso, vai ser mais fácil. Não tem tanta força pra ela vencer. Então, lá em cima, eu vou ter uma temperatura de ebulição menor. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o ponto de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Agora, o ponto de ebulição da água lá na montanha, ele é menor do que 100 graus Celsius. Lá em cima, como a pressão não é tão alta, eu consigo vencer muito mais fácil. Então, eu não preciso de uma temperatura tão alta pra vencer a pressão. Então, o ponto de ebulição vai baixando. Quanto mais alto, menor o ponto de ebulição. Agora, vamos imaginar que o nosso ovo aqui embaixo, ó, ele esteja cozinhando a 100 graus. Lá em cima, a água entra em ebulição abaixo de 100. Então, ele vai cozinhar abaixo de 100. Quer que você sabe? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de cozimento. Então, ao nível do mar, o ovo vai cozinhar numa temperatura maior. Então, ele cozinha mais rápido. Então, aqui, ao nível do mar, eu posso dizer que eu tenho uma maior velocidade de cozimento. Quanto maior a altitude, mais devagar vai cozinhar. Gente, no Himalaia, que tem uma altitude elevadíssima, é difícil cozinhar substâncias. É lento demais. Eu levo muitas vezes comida pronta pra evitar ter que cozinhar. Eu apenas vou aquecer um pouco. Mas, cozinhar lá em cima é muito difícil, porque o ponto de ebulição é muito baixo. Então, lembre, ponto de ebulição baixo, cozinha devagar. Porque eu não tenho tanta temperatura pra conseguir cozinhar rápido. Então, essa é a situação do cozimento em função da altitude. Outra questão que cai pra caramba. Vamos pra próxima. O que é que eu separei aqui? Quem já pegou e você foi cozinhar o ovo e passou do ponto? Quando passa do ponto, a gema vai ficando escura. Às vezes ela fica esverdeada, às vezes cinza. Gente, não quer dizer que ela tá estragada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o que foi que aconteceu. O que acontece é que as proteínas do ovo, elas contêm enxofre. E lá na gema eu tenho ferro. Eu tenho íons ferro. Então, quando esse enxofre, que vai sendo liberado aos poucos, entra ali na gema, ele começa a reagir com o ferro e formar sais de ferro. E esses sais de ferro é que dão essa cor verde. Então, com certeza, o resultado do cozimento das proteínas libera compostos que tem enxofre que reagem com o ferro presente na gema. À medida que eles vão reagindo, quanto mais cozinha, mais eu vou ter desprendimento de enxofre, mais ele vai entrar na gema, mais esverdeado vai ficando. Então isso é uma característica normal e não quer dizer que tá ruim ou estragado, nem que vai fazer mal, tá? Podem ficar tranquilos. São compostos de ferro, sulfeto de ferro que tá sendo formado ali. Tranquilo? E vamos pra outra coisa super, super, super importante que eu coloquei aqui. Gente, ovo versus maionese. Não sei se todo mundo lembra, mas a maionese é uma emulsão. Emulsão. É uma mistura de dois líquidos. Agora, a coisa mais legal é que essa mistura de dois líquidos é de dois líquidos de polaridade diferente. Então eu tenho um líquido polar e eu tenho um líquido apolar. Agora a gente vai ver um pouquinho de forças intermoleculares, né? Se eu tenho um líquido polar e um apolar, eles não se misturam. Para que eles se misturem, eu vou ter que colocar uma substância que tem as duas características, que a gente chama de emulsificante. Esse emulsificante, ele tem que ser uma substância anfifílica. Anfifílica quer dizer que ela é polar e apolar. Existem muitas substâncias importantes que são anfifílicas. Sabões, detergentes, fosfolipídios, tá certo? Fosfolipídios. E dentro do ovo tem a lecitina, que eu tenho aqui uma possibilidade de fórmula. O que é que vocês percebem nessa substância? Eu tenho uma região aqui que tem carbono hidrogênio, que é apolar. Uma região grande, que é esse rabo aqui. Aqui, já é possível fazer uma ponte de hidrogênio com a água. Eu podia pensar, ó, H, O, H. Olhem como isso aqui é uma ligação de hidrogênio ou uma ponte de hidrogênio. Eu tenho O, aí, ó. Aqui é uma interação, eu tenho H e depois O. O, H, O. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio ou, antigamente, ponte de hidrogênio. Beleza. Agora, a grande solubilidade dessa lecitina, dessa substância em água, ela se deve não a essas pontes de hidrogênio e sim a essa região aqui. Olhem pra essa região. Gente, essa região é uma região onde eu tenho íons. Então, quando eu colocar água aqui, ó, H, O, H, essa atração que surge aqui, ela é mais forte do que a ponte de hidrogênio. Ela é uma interação que a gente chama do tipo íon-dipolo. Se ela é uma interação do tipo íon-dipolo, isso significa dizer que essa substância, ela vai ser solúvel em água. Então, ela tem uma região que é polar, forte. Ela tem uma cabeça polar. E ela tem um rabo que é apolar. Sempre que eu tenho um rabo apolar e uma cabeça polar, eu vou ser lá um tenso ativo, um emulsificante. Eu vou ser capaz de misturar substâncias polares e apolares. E aí, o que é que vai acontecer? Vou afastar aqui, ó, pra ganhar um espaço e a gente entender. Pô, se eu pegar água e óleo, como é a fabricação clássica da maionese, eu tenho óleo e eu tenho água. Aí, você coloca ovo e bate. Quando você coloca o ovo, que você põe essa substância, você lembra que essa substância, ela tem um rabo apolar e ela tem uma cabeça que é polar, bem aqui. Então, eu tenho um rabo apolar, ó, apolar e a cabeça polar. A cabeça vai se ligar à água e o rabo vai se ligar ao óleo. E aí, quando você agita, essa substância envolve o óleo. E como ela tem uma parte que é atraída pela água e uma parte pelo óleo, ela consegue dispersar o óleo dentro da água. Eu consigo fazer isso aqui, ó. O óleo, ele fica dividido em pequenas porções. Ele vai pra dentro da água, tá aqui o óleo, ó. Aí, a substância fica assim, ó, envolvendo aqui, ó. Podem ver? O óleo. Então, o óleo que estava acima da água, ele se dispersa dentro da água. A parte apolar gruda no óleo, puxa pra dentro da água e, como eu tenho aqui, ó, apolar no óleo e polar na água, eu vou envolver o óleo pra que eu possa dissolver essa bolinha dentro da água. Eu formo o que a gente conhece como micela. Muitas vezes na maionese se coloca gotinhas de limão, se coloca vinagre, porque ali dentro, o vinagre ou o limão, como eles são ácidos, eles ajudam a estabilizar o coloide, ajudam a estabilizar essa emulsão. Então, é isso que acontece. Vocês viram que com uma pequena coisa, com o ovo, a gente conseguiu estudar muito bem o fenômeno da osmose. A gente conseguiu tranquilamente ver o cozimento, propriedade coligativa. A gente viu forças intermoleculares, a gente viu a dissolução da casca, reações inorgânicas. A gente lembrou do calcário. São muitas coisas importantes com uma substância só. Lembraram dessa parada aí todinha? E agora eu tirei o conteúdo, ó, de dentro do ovo e ficou só a membrana aqui na minha mão, ó. Só essa membraninha bem aqui. Beleza? Então, ó, um vídeo muito completo, muito cheio de coisas boas pra vocês. Não deixem de se inscrever e deixar seu like. Um beijo imenso no coração de vocês e a gente se vê lá na frente em outro vídeo.